Tá todo mundo confortável aí, né? Todo mundo confortável, já deu aquele tom de queijo, daquela forradinha, aquele cafezinho, né? Agora é hora da gente trocar uma ideia com vocês. Porque assim, apesar de isso ser uma palestra, né? Estamos trazendo a oitava, oitava evento em cidades diferentes, né? Sobre grandes formatos, parceria O Azulejista e Helena Porcelanatos também. Na verdade, isso é um grande bate-papo também, porque nós pegamos informação com vocês aqui. Eu conversei com vários de vocês aqui antes de começar, né? Cada um me perguntando uma coisa. Eu pergunto uma coisa pra você, o que você faz aqui? Que de repente lá na minha cidade eu faço diferente. Aí eu levo essa informação lá pra outra cidade. Peguei de Curitiba, levei pra Salvador. Peguei de Salvador, levei pra Belo Horizonte. Isso é uma grande comunidade. Nós, azulejistas, assentadores, pedreiros, construtores, somos uma grande comunidade do Brasil, né? Que leva informação. Hoje, via rede social, todo mundo se conversa, né? Acho que, acredito, vocês fazem parte de grupos de WhatsApp de azulejistas também, né? Então, essa informação tá mais fácil hoje em dia pra nós também, de trocar ideias aí. Hoje a gente vai falar muito sobre técnica, sobre uso adequado de argamassa, sobre ferramentas, né? Macetes. E tem uma coisa que é o seguinte, uma coisa que é milenar do azulejista do pedreiro do instrutor. É um macetinho, né? Tem a ferramenta, mas um macete, irmão, um macete é que faz a diferença. Então, hoje, pessoal, nós vamos focar o nosso conhecimento hoje, a palestra, é baseada em grandes formatos. Por que grandes formatos? Porque o formato padrão, né? 60x60, 70x70, 72x72, esse já é considerado um padrão, é um formato pequeno já, né? Com as características de hoje, né? Da arquitetura, o grande formato é o que tá aí, é o que já existe e é o que vai perpetuar, né? O que a gente tá vendo são cada vez formatos maiores e maiores. Como nós já temos toda a bagagem de conhecimento no assentamento tradicional, que são placas menores, nos grandes formatos, a evolução da indústria. Nós, como azulejistas, construtores, profissionais de acabamento, também temos que começar a nos programar com conhecimento, ferramenta e tudo mais, pro grande formato, que vai ser o que vai ficar, gente. O grande formato hoje não é mais a exceção, grande formato é regra. É por isso que nós estamos aqui, tá? Então, assentamento de grandes formatos, parceria, o azulejista, né? Na parceria nossa também.